Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais colegas vereadores, a todos que nos assistem através das redes sociais. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, as pessoas envolvidas que estiveram lá no movimento da Lei Dandara, que é muito importante que a gente não deixe morrer esse movimento. E eu sempre tenho dito que não é mais por Dandara hoje. Nós estamos aí seis anos da morte dela, mas nós ainda tivemos, passamos muitas outras questões com outras mulheres na nossa cidade. Após Dandara, que não foi a última, nós tivemos ainda sim casos de feminicídio. Então a gente tem que estar sempre, principalmente, tratando a nossa sociedade na renovação dela. E eu digo isso em escolas. Falar para os adolescentes, conversar com eles, dar uma orientação em relação a isso, orientar os meninos em relação ao tratamento com as mulheres, e também orientar as meninas que estão aí iniciando sua vida afetiva, a começar a identificar as personalidades e o que não se deve aceitar. Então é muito importante a gente estar sempre frisando isso, é um tema de violência contra a mulher, o combate. É importante que a gente também tenha consciência que não é um problema só do casal, é um problema de toda uma sociedade, onde todo mundo tem que se envolver. Gostaria de falar aqui, seu presidente, em relação à escola Rosenda Fontes Tavares, que foi pauta aqui na semana passada, muito preocupante. A gente tinha uma preocupação de continuar por muitos dias esses alunos aí, que ficaram 14, 15 dias sem aulas. E é importante a gente trazer também informação aqui, de que a escola já está retornando, o problema já foi sanado, que foram problemas na fiação ali, relacionado aos ventiladores da escola. E agora, na terça-feira, as crianças já vão ter a oportunidade de estarem retornando para a sala de aula, graças a Deus. São essas minhas palavras de hoje, fiquem todos com Deus e uma boa noite.